Um homem foi morto com golpes de madeira em Aracatuba. O corpo foi descoberto hoje de manhã. Outro homem que morava com a vítima foi levada para a delegacia. De acordo com a polícia, Valdir Ferreira de Souza, de 58 anos, foi morto a pauladas, provavelmente durante a madrugada. O corpo dele foi encontrado na sala, com feridas no rosto e nas mãos. No quintal da casa, a polícia encontrou este pedaço de madeira, que teria sido usado no crime. Pedro dos Santos, de 62 anos, morava há três semanas com a vítima. As roupas e partes do corpo dele estavam sujas de sangue. Por isso, a polícia acredita que ele seja o suspeito de ter cometido o crime, provavelmente depois de uma briga entre os dois. Ele foi indagado por nós aqui no local. Ele não conseguiu explicar o motivo de ele estar sujo de sangue e nem como que ele encontrou a vítima já lesionada no interior da residência. Depois, nós fomos até o outro cômodo da casa, encontramos mais roupas dele, mais calçado dele também sujo de sangue. E no local também notamos que teve a tentativa de ser limpado. Então, diante dessas informações desencontradas e essas evidências, ele foi conduzido para a delegacia de polícia, onde agora ele vai prestar esclarecimentos a respeito do fato ocorrido. Vocês estão tratando o caso como homicídio? Sim, trata-se de um homicídio. Bom, e esse caso agora será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais. O delegado responsável pelo registro da ocorrência, Getúlio Nardo, disse para a gente que ouviu o suspeito e o liberou em seguida por falta de provas. Agora, o inquérito será aberto para apurar melhor como o crime ocorreu.